Pessoal, tem uma história que tá pra completar um ano, um crime bárbaro e covarde. Olha só essas imagens aí, ó. Suspeito de matar a ex-companheira em aparecida há quase um ano, segue foragido da polícia e da justiça. Um ano e o cabra tá solto. Um ano. Mas uma pista recente pode indicar o paradeiro deste criminoso chamado Francisco Souza. Ele teria usado recentemente um dos cartões, sabe de quem? Da vítima. Sabe onde? No estado do Maranhão. Reportagem especial na tela do Cidade Alerta. Quase um ano depois, o sentimento dos filhos é um misto de saudade e revolta. Pra nós filhos a gente ainda não acredita, a gente ainda tá no período de negação. E assim, eu não desejo isso pra filho nenhum, porque a saudade que um filho tem de uma mãe é muita, ainda mais pelo fato do que ocorreu. Ainda mais pelo fato dela ter deixado um bebezinho, que eu tenho certeza que ela tinha vários planos pra ele. Então assim, a saudade machuca, mas o que machuca mais é a gente saber que a vida dela não foi Deus que levou, foi alguém, ser humano que tirou. O homem que destruiu a vida deles e de dois outros irmãos é Francisco Joabes de Souza Lima. Ele sempre queria agredir ela, só que tipo assim, quando nossos filhos estavam com ela, ele não fazia nada. E aí quando a gente não estava com ela, ele batia nela, ele agredia nela e tudo isso nosso irmãozinho pequeno via. Ele agredia até mesmo o pai e mãe dele, entendeu? Ele sempre foi ignorante, até com a própria família dele. No próximo dia 25 de setembro, o crime bárbaro completa um ano. Francisco Joabes de Souza Lima, na época com 25 anos, assassinou Andréia Batista, na época com 38 anos. O crime ocorreu na saída deste condomínio, em Aparecida de Goiânia. Os dois moravam aqui. O relacionamento já vinha de um tempo, sempre com muitas agressões. Francisco Joabes era um homem violento. Inclusive, no dia do assassinato, os dois estariam bebendo durante todo o dia. No início da noite, o Francisco Joabes teria deixado o apartamento e ido para uma distribuidora de bebidas, fazer uso de bebida alcoólica com outros homens. Isso teria deixado a Andréia muito nervosa. Passado um tempo, já no início da madrugada, ele retorna até o condomínio. No apartamento de Andréia, inicia-se a discussão. Descontrolado, o Francisco começou a quebrar todo o apartamento dela. Após quebrar tudo, ele tentou sair. Pegou uma moto e aqui na saída ele estava tendo dificuldades para ligar o veículo. Foi quando a Andréia, que queria chamar a polícia, veio e tentou impedir a saída dele. A Andréia, tentando fazer com que ele ficasse, por duas vezes o derrubou da moto. Na segunda vez que ela conseguiu derrubá-lo, o Francisco deixa a moto e parte para cima dela. Já na intenção de se evadir do local, de fugir da cena do crime, ele tira uma faca que trazia na parte de trás da cintura. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado. Por essas duas qualificadoras. O motivo fútil e pela forma covarde com que ele não deu defesa para a vítima. Logo depois, ele vai no local de abertura automática e por meio da digital, ele aperta e este portão abre. Quando o portão abre, ele não consegue conduzir a moto. Provavelmente a moto tinha um bloqueador. Então, ele coloca a moto nesse ponto, como mostram as imagens, muito alterado. Ele xinga, retira o capacete, joga no chão e sai, tomando o rumo desconhecido. Desde então, ele é um foragido da justiça. Só que, recentemente, um novo fato surgiu neste caso. A gente notou que o cartão dela tinha sumido quando eu fui tirar a mudança dela do apartamento. E acusou no celular dela, no aplicativo de alimentação, que tinham passado o cartão dela. E eu fui atrás para saber onde que passou. E passou em um supermercado, o Bladeson, no Lago da Pedra Maranhão. Isso aí foi a última coisa que a gente ficou sabendo. No dia do crime, o bebê de dois anos foi resgatado pela polícia no apartamento de Andréia, depois de ficar cerca de duas horas lá dentro chorando pela mãe. O processo na justiça está parado, pois não se tem notícias do paradeiro de Francisco Joabes. Enquanto isso, a vida dos quatro filhos da mulher assassinada desmoronou. Todo dia a gente tem que acordar e a gente vai ver no celular que não tem mais aquela mensagem de bom dia, aquela mensagem falando, hoje eu vou ir almoçar na sua casa. Não tem. Isso o infeliz, infelizmente, tirou da gente. Justiça pela nossa mãe. Justiça. Ao Yuri Henrique pela produção desse material, ao Yuri Rezende pela edição de imagens e ao Diego Machado pela edição de texto. Agora eu quero fazer um apelo à polícia civil do estado de Goiás. Porque é inconcebível a ideia de que um homem cometa de forma covarde um homicídio qualificado, duplamente qualificado, pelo motivo fútil e pelo meio insidioso que dificultou a defesa da vítima, um meio covarde, um meio totalmente covarde e desumano, e que ele saia por aí e fique solto. Vai fazer um ano, um ano que esse Francisco Joabes matou de maneira covarde a companheira. Ela deixou não só esses dois aí, são quatro, quatro filhos. Inclusive a criança de dois anos que ficou dentro do apartamento enquanto ele fazia isso com a mãe dela. Depois de duas horas que a polícia ficou sabendo que tinha uma criança lá dentro, e a polícia foi e retirou essa criança de lá, que agora está aí para completar três anos de vida, já está com três anos, e está sem a mãe. É inconcebível que esse homem fique solto. Então eu peço o empenho da polícia para que esse cara pague por esse crime bárbaro.